Essas duas partes que vocês estão vendo foram forradas de madeira e não tem o rodapé de mármore. Então, como não é o objetivo aqui de ter o mesmo material, eu estou fazendo uma pintura que eu tocomplei que, ao pé da letra quer dizer, engana o olho, que é uma técnica que você simula o material, qualquer material. Pode ser madeira, pode ser mármore. Na hora de você precisar restaurar alguma coisa e não ter o material, não encontrar o material original, você usa a técnica da pintura. É uma coisa bem antiga. Apesar das lotagens e de toda a tecnologia, eu acho que o artista que estuda, que domina a técnica, que faz bem feito, tem sempre lugar. Então, aqui, no caso, é o átrio e eu estou simulando esses dois rodapés desse mármore Carraro bem antigo. Isso é uma técnica muito legal. Eu gosto muito de fazer. Adoro meu trabalho.